Já falam por si. Vamos então naquela pergunta que a gente não chegou a responder do Anselmo de Vila Cosmos. Quando a gente para de fumar, quanto tempo a toxina do cigarro ainda permanece no corpo? Ele pergunta se é por 20 anos. É tudo isso? É. Em geral, o que vale a pena falar é que um dia sem fumar já diminui a chance de você ter uma série de doenças, diminui a concentração de monóxido de carbono, melhora o paladar, o olfato, e a cada dia o corpo vai se recuperando. Mas efetivamente demora um bom tempo para que ele consiga se recuperar totalmente e algumas sequelas acabam ficando. Você falou alguma coisa, Alexandre? Não, tudo bem? Não, é isso mesmo. É isso aí, né? Vale a pena parar, não importa quanto tempo a pessoa esteja, porque assim que bom que recupera. Pois é. Isso é uma coisa boa, saber que apesar disso dá para parar, recuperar. Eu soube até, me digam se sim ou não, que o pulmão chega a ficar limpo após bastante tempo, é verdade? Pode ficar limpo ou não? Não é verdade. Não é verdade. Vou deixar para o pneumologista. Não, porque se... Depende do que você já tem. O problema é que a fumaça altera as células, né? Então, essas alterações das células do pulmão, elas podem às vezes ficar. Já as substâncias tóxicas chegam a um ponto que elas vão embora, elas são eliminadas. A própria nicotina, em 48 horas, ela saiu do organismo. Que coisa. Ela sai rápido. Tá, mas tem essa degeneração que você falou, que é mais complexa. Olha, a gente quer saber também do tratamento, mas vamos responder como tem muita pergunta dos telespectadores e vamos deixar um tempinho para falar do tratamento, tá? A Santa Regina de Colégio diz assim, além das propagandas no verso do maço do cigarro sobre os males, não poderia haver propaganda de boas maneiras para os fumantes, por exemplo, para eles respeitarem os não fumantes? Então, a gente tenta fazer isso com uma campanha educativa, né? A gente vem trabalhando aqui no município do Rio para tentar que mais locais de uso coletivo possam estar respeitando essa lei e, ao mesmo tempo, com programas como esses, né? Com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, a ideia é que as pessoas comecem a aprender. Já mudou muito. Antigamente, fumar era lindo. Tem um comentário aqui que é do Fábio, é verdade, Sabrina, o comentário do Fábio de Santa Cruz. Ele diz assim, sou fumante, estou em processo de desintoxicação.